o ato eu sou o vlad oliver neste vídeo a gente vai voltar a nossa bonequinha vejo é prepará-la para o processo de curve bridge ok vejam eu já expliquei a vocês que o gerenciamento do zbrush é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida vou ter que desligar todos os objetos aqui que eu não quero ver para tentar facilitar a nossa vida ok vejam que eu tenho aqui vou voltar lá em cima eu tenho apenas a nossa bonequinha vou dar um shift f para vocês verem a malha eu fui testar as subdivisões mas eu não posso ter essas subdivisões para o que eu pretendo fazer então eu preciso da malha baixinha ok e depois vou ter que reconstruir as coisas que eu perder nós vamos dar bfl que é um atalho que eu uso muito ok e neste atalho vou clicar aqui numa das edges aqui e fazer meu pescocinho sumir meu objeto está hide ok então o que que eu tenho que fazer aqui vira aqui vou diferenciar a parte do corpo 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 eu tenho que fazer o corpo do 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 delete vamos admitir que ele não está aí como forma de dificultar o nosso processo aqui sinceramente eu não sei dizer a vocês porque vejam eu tenho a rai a rai eu inclusive está com as divisões de poli group mapeada ok vamos lá vamos tentar é vou dar um louco louco eu tenho o lipo e não ok esse público vai aparecer aqui espero que ele não tire nada do lugar eu preciso definir qual dos objetos provavelmente é esse aqui qual dos meus objetos vou deixar marcado esse aqui vou vir aqui público 25 ok vou dar uma pente este é pente me mostra isso aqui ó e eu espero que o objeto esteja lá embaixo é uma bagunça que não tem fim isso aqui tá aqui vamos ver um f pronto ele tá aqui embaixo que nós precisamos fazer nós precisamos dar um move dar um giro aqui meu objeto e dar um esqueio de forma que eu encaixe novamente este objeto ok e o que eu tenho finalmente eu tenho esse objeto encaixadinho este objeto deve deve ter a seguinte característica vamos ver se eu venho aqui draw polygroups auto groups é pra minha desgraça não é o objeto correto como vocês podem ver o gerenciamento do zbrush é um lixo eu tive que dar uma parada só pra ver se eu tô no o caminho certo aqui porque aconteceram bobagens ok e o que eu preciso fazer aqui é vamos lá eu vou dar um loto novamente e vou dar esse público lá alto grupo ok vamos vir aqui no tô com ele é muito maluco ok vamos lá ele vai me complicar a vida se eu não fizer essas coisas certo f aqui de novo objeto está aqui aqui embaixo eu preciso levá-lo lá pra cima ok vamos tentar fazer rápido isso aqui uma vez que nós estamos com aqui ó que é esse gerenciamento é um lixo vamos lá de novo eu tô com o move viro o objeto qual a diferença queria que vocês entendessem porque que eu tô com esse problema eu tô com este problema porque eu queria isso aqui ou seja eu quero a bonequinha mapeada ok para que eu não perca um mapa dela 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 ok e isto vai ser de imensa importância aqui ok vamos dar um rock e com isto aqui vou vir aqui é o move de novo a ferramenta laço aqui posso clicar em qualquer lugar ou é terrível vou clicar aqui aqui e pronto feito isto eu tenho veja tenho até que eu não quero essas orelhas aqui eu posso vir aqui dá uma seleção de retângulo ok control eu depois eu vou vou com alt tirar isso aqui eu pronto o que eu preciso é isto eu preciso minha bonequinha mapeada e minha cabecinha ok é que que vai acontecer aqui de novo aqui embaixo eu preciso vir aqui o geômetro vejam quantas coisas a gente precisa ele é no processo apenas para preparar o objeto para a junção para a junção para o curve bridge que eu pretendo fazer vejam com os dois objetos selecionados eu posso dois não com este objeto selecionado sobre o corpinho eu posso vir aqui merge merge down ok e ele vai aplicar não gostei dessas cores aqui por ali grupos alto grupo vejam que ele acaba de fazer uma bobagem então de novo é e o que aconteceu na verdade na hora da junção apesar de eu ter esses objetos separados em alto grupos eu não tenho eu não tenho a eu não tenho os sim novamente como vocês podem ver no entanto como os modelos são semelhantes ok isso é uma coisa que o nosso amigo rafa souza vai nos ensinar que é muito interessante há uma maneira de você trocar esses objetos aqui por objetos mapeados e nós vamos testar fazer isso aqui nos próximos vídeos ok no momento o modelo está preparado mal preparado por sinal para vamos dar um bsl novamente bsl e eu vou cortar um pouco mais aqui bsl muito provavelmente eu estou com problemas aqui porque não estou com ele selecionado adequadamente é vamos ver ele é engraçado realmente aqui é shift f aqui que eu tô querendo fazer tô querendo que e aí bfl ok control x aqui a dureza que eu tô querendo fazer eu tô querendo que é eu tenho uma um pescoço um pouco maior aqui para mim poder fazer o curve bridge ok vou virar aqui geometry de líder novamente veja é muito cansativo e muito chato esse procedimento mas é um procedimento vocês estão me perguntando mas o que que você quer fazer eu quero juntar essa cabecinha com as condições que eu já tenho dela aqui ok posição certinha é através de um curve bridge no corpinho que me permite manter a resolução de pontas aqui que eu não tinha e os mapeamentos ok e como isso já estourou o nosso tempo a parte de curve bridge vai ficar para o próximo vídeo nos vemos no próximo vídeo